Olá, meu nome é Carlos André, eu sou natural de Gio, mas moro já mais de um ano e meio aqui em Imbé, cidade de Imbé, onde eu pretendo desenvolver a profissão de corretor de imóveis, motivo pelo qual eu fiz o curso de corretor, hoje estou recebendo a carteirinha, que é um requerimento fundamental para o exercício da profissão. Eu pretendo trabalhar aqui na região de Imbé como corretor autônomo. Eu também tenho alguns conhecidos, enfim, algum conhecimento sobre a cidade de Canoas, onde eu morei também por algum tempo, então eu pretendo desenvolver as atividades de corretor aqui na praia e talvez também na região metropolitana de Porto Alegre, especialmente em Canoas.